Eles se reuniram e resolveram reivindicar os direitos dos filhos. Estão preocupados com a perda de conteúdos, que poderá acontecer devido ao não cumprimento do ano letivo. São pais, alunos e avós de várias regiões, inclusive Itapirema, Linhas 200 e Glebagei. Isso aí já está preocupando e já prejudicou nossos filhos, porque eles querem... Se eles falarem para a segunda quizena de março, até hoje não deram a posição nenhuma, com certeza esses ônibus não vão estar prontos. Porque de fonte segura a gente ficou sabendo que essa licitação está engavetada desde setembro. Então, se nós não nos preocuparmos e correr atrás, deixar por eles ali, por irresponsabilidade deles, nós não podemos prejudicar nossos filhos não, que isso é direito nosso. O problema mais é o transporte escolar, pelo menos o que eu estou sabendo é o transporte escolar. E a gente está aqui para ver se resolve isso aí, porque metade do mês de março já não tem aula. Outros municípios já estão com mais de um mês começadas as aulas e aqui nada. Com cartazes em mãos, eles cobram posicionamento da Secretaria Municipal de Educação, para que se não conseguirem resolver o problema da licitação do transporte escolar, que façam um contrato emergencial, evitando mais dias sem aulas e alunos fora do ambiente escolar. Isso é preocupante para todos nós, né? Eu não tenho filho estudando, mas tenho meus netos. E mesmo que eu não tivesse nem filho nem neto, eu estaria aqui, porque é um direito da criança. E nós adultos que temos que lutar pelos direitos das crianças. E é lamentável que no século XX em que vivemos, os pais ainda teriam que reivindicar os direitos para os filhos estudarem. Em contato com a Secretaria Municipal de Educação, ela garantiu que as aulas vão iniciar em conjunto com o transporte escolar na segunda quinzena de março. O supervisor da empresa responsável que fará o transporte dessas regiões, chegou na cidade na terça-feira, para agilizar a documentação. A empresa Gomes Transportes de Alagoas vai atender as seguintes escolas. Jorge Teixeira, Ulisses Matosinho, Bárbara Eliodora, Paulo Freire, Pérola, Irineu Dresch, Nova Aliança, Antônio Prado e Edson Lopes. Uma empresa que já vem no segmento há muito tempo. E nós ganhamos essa licitação aqui para atender a Prefeitura Municipal de Paraná, 42 ônibus. Então, cheguei ontem aqui na cidade, já me apresentei lá para o pessoal e vim com a missão de mobilizar toda a estrutura da nossa empresa aqui de Paraná, para a gente estreitar essa distância entre a empresa e a Prefeitura, para a gente poder promover um bom serviço. De acordo com o César, os veículos atendem a obrigatoriedade do edital de licitação e estão aptos para realizar o transporte. Atualmente, esses veículos precisam ter um prazo de idade de 15 anos. Então, os veículos estão dentro do prazo contratual e estão em perfeitas condições.